Atores da novela Renascer que já faleceram. A atriz fez muito sucesso em sua segunda novela Vivendo a Professora Lu. Depois, repetiu o êxito em O Rei do Gado, também de Benedito Rui Barbosa. Posteriormente, sumiu da televisão e participou de um filme pornográfico. Leila Lopes se suicidou em 3 de dezembro de 2009, aos 50 anos. A atriz viveu a personagem Morena. Ela, que também se destacou em Explode Coração em 1995, morreu em 27 de outubro de 2012, aos 59 anos, vítima de câncer de mama. Seu último trabalho foi em Caminhos do Coração em 2007, na Record. O ator viveu Rashid, um dos papéis mais destacados em sua carreira. Sua última novela foi A Idade da Loba, em 1995, na Bendy. A Routin morreu no dia 8 de janeiro de 1996, aos 62 anos, vítima de asfixia ao tentar salvar móveis e objetos em um incêndio ocorrido em seu apartamento em Niterói. O veterano ator, que participou de diversas produções no cinema e na televisão, começou a carreira em 1961, aos 43 anos. Viveu o Padre Santo em Renascer, sua penúltima novela, depois esteve em As Pupilas do Senhor Reitor, no SBT, em 1995. Morreu em 19 de agosto de 1996, aos 78 anos. Um dos maiores nomes da dramaturgia nacional, o ator e comediante esteve em inúmeros filmes e também fez destacados trabalhos na televisão, como nas novelas Uma Rosa com Amor, em 1972, Feijão Maravilha, em 1979 e Na Escolinha do Professor Raimundo, em 1993. Fez uma participação em Renascer Vivendo o Seu Francisco, pai de Ritinha, Isabel Filardes. Foi sua última passagem pela televisão. Morreu em 26 de novembro de 1993, aos 78 anos. O ator participou da primeira fase da novela, Vivendo Belarmino, rival de José Inocêncio, Antônio Fagundes. Ele morreu no dia 5 de abril de 2014, aos 67 anos, vítima de infarto. Sua última novela foi Amor à Vida, em 2013. O ator participou das duas fases de Renascer, como Norberto, amigo e confidente de José Inocêncio. Nelson Xavier faleceu em 10 de maio de 2017, vítima de câncer de pulmão. Seu último trabalho na TV foi em Babilônia em 2015, no cinema, esteve em Comebeck, Um Matador Nunca Se Aposenta, lançado após sua partida. O ator morreu em 5 de agosto de 2020, aos 73 anos, vítima de Covid-19. Gésio foi tratar problemas de hipertensão e acabou pegando coronavírus no hospital. A veterana atriz morreu em 8 de agosto de 2020, aos 88 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. Ela foi casada com o ator Clementino Kelleh por mais de 60 anos. Dono de importantes papéis na televisão, ator e diretor, filho de Tônia Carreiro, morreu em 9 de outubro de 2020, aos 77 anos, em virtude de complicações do mal de Parkinson. Legenda Adriana Zanotto